Olá, esse é o Resumo Semanal de Pampão. Beijo, beijo! E se você gosta da novela, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá, sim, receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, porque ele é super importante. Vamos ao vídeo! Segunda-feira, Joana diz a Nina que ainda não encontrou um jeito de arranjar o dinheiro necessário para tirar as joias da mama do penhor e ainda acrescenta, que não passa nem pela cabeça dela, a ideia de pedir dinheiro emprestado para o Geraldo. E de volta ao rio, Ciro se hospeda em um hotel. Simples, explica para Luísa que prefere se esconder lá por uns dias, até que os seus ferimentos sarem desta maneira, não preocupará do Nana e sua família que moram com ele. Mais tarde, Ciro comenta com o Dr. Shaddad que não demorará a tirar Maria Helena definitivamente das garras daquele homem. Enquanto Joana chega na casa noturna, administrada pelo Geraldo, e o observa de longe enquanto ele assiste a um show. Terça-feira, Joana pede a Geraldo para conversar com ele fora da boate. Ciro pede ao Soró que pegue na sala da Luísa uma pasta de documentos que lhe pertence. Franco tenta convencer Duda a revelar à família que eles estão namorando. Já Joana pede ao Geraldo 600 mil cruzeiros que ela precisa para resgatar as joias da mama. Geraldo concorda em lhe emprestar o dinheiro desde que ela permita que ele veja a Nina. Geraldo combina com a Joana de lhe levar o dinheiro na casa dela à noite, no dia seguinte. Já Altino pede à Milica que descubra, conversando com a Mizi, porque ela se separou dele. Já Bruna chama o delegado em sua casa e manda ele investigar os antecedentes criminais do Ciro. Quarta-feira, Bruna explica ao delegado que o Ciro deve ter sua vida investigada, porque ele pode estar envolvida no roubo das joias da mama, enquanto o Ciro deposita no banco o dinheiro que havia na maleta. E comenta com o Soró que aquela quantia lhe era devida há muito tempo. Já Luísa comunica a mama Vitória que o Ciro não aceitou a voltar a trabalhar na administração das cantinas. Nina diz ao Daniel que roubou para conseguir os 800 mil necessário para comprar o card. Mizimente para Milica dizendo que se separou do Altino porque ele a agrediu durante uma briga. E o delegado informa a Bruna que o Ciro já foi processado por tentativa de homicídio. Quinta-feira, Bruna pede ao delegado que a deixe falar pessoalmente com a mama sobre os antecedentes criminais do Ciro. E o delegado diz que tudo bem, enquanto Ciro avisa o Didio que será concorrente de mama nas cantinas. Daniel diz ao pai que gostaria de poder ser preso no lugar da Nina, porque foi por causa dele que ela roubou as joias da mama. Enquanto Luísa vê na casa do Ciro o retrato de Maria Helena e de seu pai e o reconhece do dia em que ela o viu saindo do hotel. Já Bruna preocupa a mama Vitória dizendo que ela está tentando casar a Luísa com o Ciro que é um assassino porque ele foi acusado de assassinado. Enquanto Joana expulsa Geraldo de casa quando ele lhe diz que ainda não conseguiu arrumar o dinheiro. Bem na hora, Nina chega na sala e o Geraldo fica olhando para a Nina e os dois se emocionam. Sexta-feira, Joana aceita que Geraldo fique mais um pouco para conversar com a Nina. Enquanto Nina sai da sala para trocar de roupa, Joana pede a Geraldo que não conte à filha que ela também era um artista de cabaré. Geraldo resolve ir embora rapidamente quando Nina lhe diz que soube que ele esteve preso. Mama Vitória pede a Luísa que esqueça o Ciro porque soube que ele tem antecedentes criminais. E ao tomar conhecimento que Ciro está hospedado em um hotel na cidade, Dona Ana avisa o Soroc que vai trazê-lo de volta para casa, pois lá é o lugar dele. E a Luísa procura o Ciro no hotel e lhe pergunta se é verdade que ele tentou matar alguém. Sábado, Ciro explica para Luísa que realmente foi processado por tentativa de homicídio no passado, mas acrescenta que não teve a intenção de matar ninguém e por isso foi absolvido. Em seguida esclarece que a tentativa de homicídio aconteceu em um acidente de carro, no qual ele viajava com a mulher que ele mais ama na vida. Joana reage preocupada quando Duda comenta com ela que Mama Vitória terá uma grande decepção quando souber que foi a Nina que roubou as joias. E triste Guido e Didio dizem a Loreta que sentem saudades dos amigos de São Paulo. Já a Luísa discute com a Bruna e exige que ela não se intrometa mais na vida do Ciro e tampouco interfira no relacionamento da Luísa e do Ciro. E o delegado procura Joana dizendo que venho falar sobre a Nina. E esse foi o resumo semanal, gente, muita coisa acontecendo. O que vocês acharam, hein, gente? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau.